Fala galera, bem-vindos ao Teu Massafera, ó com quem tô aí. Ô, acabou que eu gravei com teu irmão e conheci o primeiro que ele. É, né? Acontece. Você já fica com a mesma menina, vocês dois? Eu vejei, eu sei que já. Dei na mesma hora. Já também. Já? Já. Na mesma hora? Ah, não. No outro dia? Depois de um bem bom tempo também, não de um dia. Eu vejejava um dia no outro. Por quê? É porque aconteceu. Onde eu tava, o outro ele não tava. E a menina foi? Foi. E essa aliança? Foi se eu não namoro. Ah, mas agora não tá fazendo essas coisas não. Não, tá maluco. Sosseguei. Deu um tempo. Mas se a Bruna Marquezine, deixa que ela secai agora e bateu-se na porta. Ah, tu vai me confeitar, cara. Não, ela bateu na porta e falou assim, ah, me dá um copo d'água. Ah, vai deixar ela com sede? É, então. É dar água pra ela. Seu raio, você não vale o nada, você acabou de falar que tá namorando. Um copo d'água, por exemplo. Não, você acabou de falar. Ah, pode ser legal pra ninguém. Ah, sei. Ó, presta atenção. A gente vai fazer PPP. Pega, pensa ou passa? Caraca. Você acha que o Bita gosta dela mesmo? Eu acho que não. Tô com certeza. Depois a gente vai te amostrar um vídeo. É mesmo. Depois a gente vai te amostrar um negócio. O que? Me fala? Nada. Depois a gente vai te amostrar aí, ó, filho. Tá. É... Fan Baby. Uma jogadora, sabe? Olha aí, o namoro. A Fan Baby é... É uma do cabelo vermelho. É. Eu não tô ligada. Deixa eu botar pra tu ver aqui. Aqui, essa daqui. O que que tu vai falar? Ah, é gatinho. Dá pra pegar. Fala a verdade. Eu pego. Tá. Baby voltando. Não, Baby lounge. Ah, Baby eu penso. Ela bonitinha também. Por que pensa? Ela é bonita demais pra você. Ela que pensa. Baby, tô no teu time. Eu não falo que eu pego todo mundo. Tá. Então, se ela chegar aqui agora, fala assim, já pensou? E você fala o quê? Ah, eu pego, né? E você? Eu namoro. Tá. Bruna Marquezinho. Aí a praia é... É pra tu também. O negócio é pra tu, mano. Não namoro. Minha namorada é brava. Ela é brava? Não, vou entrar no rock, filho. Ela é brava. É médium. E se eu tava com a minha namorada e falasse assim, ó, eu deixo você ficar com a Bruna e com a Anitta, as duas juntas, mas ela ia dar um pega no Cauã. É maluco? Fala, Bruna. Você pega? Quem não pega? Anitta. Quem? Mano, eu tô solteiro. Qualquer mina bonita que tu falar, eu vou falar que eu pego. É um hit? Eu não senti. Você sentiu também? Sentiu? Eu vou? Desde agora, filho. Tati Zaki. É meu irmão. Pego também. Responde também. Ele tá maluco. Fala então, menina, que ele pega. Não, se tu não namorar, fala se tu não namorar. É, se você não namorar, você pegaria a Tati Zaki? Ela sabe que tu namora, que tu não vai falar que pegar ninguém. Pegaria? Sim. Tá aí na costa. Tá aí na costa? Porra. Por que? Fala. É qual? É aquela que é da habitual. A amiga da Lara. Com a Lara. É gatona, eu também. É. Não tem como recusar uma mulher dessa. Você ficaria? Ficaria ali, já falei pra tu. Esse daí tá tirando pra todo lado. Não, não. Depois tu me vai pro quarto, não sei o que você não tá mais. Tá. Não, fala sério. Tá aí nao assim. E a Lara? Porra. A Lara sim? As duas é gatona. Não tem como recusar uma mulher. Mas a Lara, o curso pra muito, ela com o crush. Não, aí a mina de amigo, eu não pego ninguém. O crush é de amigo? Não, é. Amigo como? Coringa também. Então, as duas estão... Mas o que tem a ver com o Rorinha nessa história? Não, acho que... Falou merda. Geral não. Geral fala um bagulho dos caras. O que que o geral... Eu não tô falando mais nada que eu não quero mais fakes. Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Não, se é o que eu sei, todo mundo fala dessa... O que que cê sabe? Coringa e crusha, eles vão andar junto. Mas... Fazem troca-troca? Não, cara. Não entendi. Só da mulher que tá falando. Ah, tá. Da menina. Tá. É. Ana Moscone. Sabe a causa do Rezende? Gata. Essa eu não sei. Vamos ver. Gata. Nossa. Porra, eu só vim comer a porradona. Você pegaria? Porra. Pegaria, né? Pegaria, né? A Cleo. Deixa eu ver se você lembra. A Cleo. A Cleo pegaria rapaz. Calma, só vou ver as fotos aqui. Calma, você fica muito tenso. Não. Não tem, não tem. Tem nada? Não, pera aí. Não tem. Para nos apagados. Não, a cara... Para, para, para. A cara não cai de novo. Eu não vou. Só tem sem camisa ali. Vê sem camisa. Aí, sem camisa. Calma aí, a câmera. Não, não, não. Para, Du. Du, que posto é esse? Tô chocado. Eu tô chocado. É seu... Você aumentou, né? Você aumentou no FaceTime. Não, pera aí. Vamos apagar no novo. Amostra 3, né? Amostra 3, né? Tá maluco. Depois eu te amoro. Depois eu te amoro, etc. Você aumentou, né? Duvido. Será que não, não. Será que não aumentou no FaceTime? Não, não, não. Amostra ele, velho. Não, rapaz. Ele chama o seu alô, né? Eu tô chocado. Como é que você faz quando você chega nos lugares? Você fala prazer. Prazer? Que de bengala. Alguém não te chama de kid bengala, não? Esse moleque aí só fica me zoando, cara. O dia... Zoando? Eu tô sem ar. Deu um calor, não deu? Eu não. Esse aqui foi um calor, filho. Cleo. Tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. Criar o pelo também. Não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada que tu falar. Não, não. A nossa vida bonita. A Mila onde? Porra, essa daí é... É a crochêzinha do meu irmão, né? Mas... Não é não, filho. Eu namoro a tua outra irmã. Ah, do VGzinho? É, e falou no YouTube. Várias vezes dela. Falou. Derrumou cada confusão. Confusão? Nos vídeos meu. Boa. Uai, que aquela hora ele fala uma coisa, né? Valesca Popozuda. Tem um vermelho. Ah, Valesca... Não, Valesca eu não pegaria, não. Por quê? Não gosto de coroa, não. Uai? Não gosto de coroa, eu gosto de novinho. Mas se a Valesca não chegar, você ia falar não? Ah, não, dependendo da situação. Quando você estava de uma vez nesse beijado na boca? Ah, eu tenho tempo já. Quarentena há uns cinco meses. Cinco meses? Vai acabar a sua, uma quarentena dessas. É. E você? Eu tenho, tenho muito tempo não. Tipo, eu namoro. Vim pra São Paulo até uma semana. É verdade. Você já pagaram de postérios? Não, eu não. Você nunca saiu com nada de postérios? Não, não. 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 Ah, que gracinha. Eu também adoro. Ah, eu não adoro. Tipo, eu já fui companhia dos outros, mas... Não, eu faria toda hora. Ele, o Bita, tem cada história. O Bita, naquela semana, tu grava... O Bita mente. O Bita mente? O Bita... É, porque ele faz tanta merda. É. É mentira, cara. Não, mas o Bita... Não, o Bita mente, que não faz nada. Ele mente. O que você já pagou do Bita, fala? O Bete sabe qual é a história dele. Tampouco. Vamos dar uma coisa de história, tipo, o que é? É, do outro... Sai, ó, de nada. Nós treinava, mas era do mesmo estilo. Eu, ele, o BG e o Bita. Aí, assim, dava uma madrugada. Ele, o Bita, do nada, do nada, do nada. Não, o Bita era a infância de viver. Vamos pra Buda. Não dá pra fazer. Vamos, eu subia na madrugada. Não, o Bita era... Voltava o Bita. Ele, bora sair. Eu falei, não, mano. Tá mal de medo. É mesmo aqui. Bora, velho. Eu paro. Aí, eu... Mas ele fez seu lugar nos programas? Já fomos. Não, não sempre, mas já fomos. Tô chocado. É a cara do Bita, né? É, o Bita é demais. Ele falou que dá pra mim uma entrevista. Ele falou que dá pra mim essa cena. Sabia. Ó, último nome. Ah, a... Como é que chama mesmo aquela lá? Bandida. A bandida, velho. Aquela do BG? É. Ah, bandida. Nem eu nem conheço a Bita. Namorada do irmão? Mas será que namora mesmo, é não? Dizia eles que namorava. Agora, acho que nem... Namorava. Agora, não sei se o namorava. Nem acho que nem transforma, mas... Você namora quanto tempo? Eu? Vai fazer um ano. Mas ela sabe? É, tô na vida dela. Mas ela aceitou? É, não é final de compromisso. Ah, que entende. Top, né? Top deles. Já broxou? Não. Fala a verdade. Não, não tô falando. E você? Fala a verdade. Ah, se eu tivesse broxado, eu tinha falado. Não quero não. Eu sou novinha ainda também. Cheio de saúde, cara. Vou broxar. Eu sou quietinho, cara. Vou te falar assim, mas eu sou quietinho. Ele é sonso. Sonso corpo. Sonso. Eu sou toássico e não faz nada, mas ele faz de tudo. Faz o quê? Eu sou assim mesmo, meu jeito. Tá vendo? Eu sou timidão. É, é. Deixa o meninão aí, né? Eu sou timidão. Só nas horas mesmo que eu não sou tão timidão, eu acho. Você não é? Mas você fala palavreado? Já pediu pra menina te bater? Não. Já bati, já pediram pra mim bater. Tô chocado. Mas a menina não assusta não quando ela vê? Ah, a mãe não acredita porque eu acho que eu sou magrinho, mas... Mas eu não gosto de falar disso, cara. Eu vou botar aquela história, velho. Vai, conta, conta, conta. Tô gostando. Olha lá a Karina, querendo saber a história também. Vai, fala. Isso daí, cara. Ele foi agressar o cubito na noitada, aí ele foi pro... Deu pra um casarão, casarão pro São Paulo. Não, velho. Ele escolheu a menina, chega lá e escolhe, tá ligado? Escolheu a menina, aí eu fui com a menina pro quarto. Deu duas casas por causa da menina, menina. Troca, a menina vai trocar a menina. É mentira. Pergunta a mulher. A gente é o melhor amigo do Açores. Valeu, galera. Valeu, tchau. Vamos ver. A gente é o melhor amigo do Açores.